Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, sou de Mainart, já deixa aquele like no vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, bom gente, hoje vamos às compras, é rapaz, toda semana eu vou fazer aqui um tourzinho do que vale a pena se fazer, tá, sempre vale a pena, você tem que fazer esse tourzinho toda semana, seguinte, tem alguma coisa que estou à disposição, eu faço toda segunda-feira, mas como hoje é terça, então vamos fazer as compras, primeira coisa que eu vou fazer, quando você estiver fazendo o curso de aço, gente, tá, que é o seguinte, como você libera, todos os pontinhos que estiver piscando no seu mapa, tudo que for que estiver azul, piscando, você vai ter que liberar para ter essa chavinha aqui, tá vendo, ó, para ter o curso de aço ativo, beleza, e aí eu vou vegetar o Tenchinho daqui a pouquinho, feito isso, você vai ter algumas coisas interessantes para você estar trocando com alguns NPC, é bom você fazer uma vez por semana, beleza, o que eu vou fazer, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou na terra, na Vigília de Ferro, beleza, vamos lá, antigamente era, que é outro nome? Vigília de Ferro, hum, tá, vamos lá em português, mas é bem, você vai perceber onde que clica, né, ali na terra, clica lá, e vamos comprar aqui, eu vou trocar fragmentos de Rivens por um Riven, é um Riven aleatório, né, pode vir um Riven bom, né, pode vir pistola, bem que com esses novos Arcanias, as coisas melhoraram um pouquinho, né, mas vamos ver que vai dar aqui, ó, bom, eu tô indo aqui embaixo, tá vendo, ó, segue aqui, tá, vai ter um NPC, vamos trocar 10 fragmentos de Rivens por um Rivens aleatório, vou clicar aqui, ó, conversar com esse NPC, vendo aqui, ó, beleza, ó, amanhã eu já posso, amanhã daqui dois dias eu posso mexer, eu venho toda segunda-feira, eu venho aqui, ó, lá, vem lá, é, troque 10, eu tenho 3.200, então, quer dizer, um mês de semana, vai demorar para eu gastar isso aqui, viu, clico aqui, e troco, vou comprar 10 fragmentos de Rivens por um Rivens, foi, o que que veio aqui? Ó, de Rivens, interessante, beleza, bom, agora vou sair, vou apertar ESC aqui, vou visitar um outro NPC, pra ver o que tem, geralmente, né, geralmente lá também tem Rivens, mas eu não aconselho comprar lá, porque, meio de kitgan, tá, bom, bom, seguinte, o que acontece, você vem aqui, ah, um detalhe, gente, ó, os fragmentos de Rivens, e o próximo, 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 ó, a própria essência de aço, tá, você vai conseguir o que? Fazer as missões aqui no, no próprio, próximo de aço, tá, mas tem uns alertinho também, tá, ó, também, ó, ou dá 5, 5, interessante, ou dá 5 também, ó, tá, beleza, quem não quiser fazer as missõezinhas, tem 5 aqui, ó, tá, será que é interessante, porque é o seguinte, as missões aqui, vale a pena, sabia, porque uma missão cada 5, 4 minutinhos, vem, vem 2, hum, e aqui vem 5, é uma boa, viu, é uma boa, porque você tem aqui, ó, você tem aqui, ó, você tem aqui 25, né, praticamente, de disposição, ó, interessante, Bom, fez isso aqui, eu vou aqui, ó, vou aqui nessa minha, no sindicatos, e vai ter aqui, ó, diversos, vamos visitar o Tenshin, beleza, aqui no conclave, ó, neutro, tá, vou lá visitar ele, e vamos no relay, ó, sabe o que vale a pena mesmo, que vem 5, né, porque geralmente a missão, se o gato você não tiver sem buff, e tal, você gasta aí, 5 minutos, Se vocês não vai pegar 4, com buff, ali é sem buff, isso aqui vai, ali vem com buff, vem 10? Acho que não, né, é, não, não vem não, mas eles são 5 recompensas, bom, chegou aqui, ó, lá em cima vai ter o nosso Tenshin, vamos lá conversar com ele, beleza, e aí Tenshin, tudo, beleza, vamos ver o que tem música aqui, vem aqui, ó, honras do percurso de aço, show, e pra você habilitar, gente, também, o percurso de aço, você tem que vir aqui no mesmo lugar, pra poder falar com ele, tá, aí você habilita, quando você libera todos os pontinhos azuis, honra do percurso de aço, Que temos essa semana, ó, bom, olha isso daqui, já expliquei, tá, você vai ter que comprar isso aqui, ó, com a nossa arma primária e secundária, ahn, temos aqui uma forma, não, 3 formas, 3 formas, por 75, ó, geralmente eu pego, vamos pôr 50 por hora, mais ou menos 50 por hora eu pego, se o gato tá bufando, então tá bom, vou comprar aqui, ó, são 3, já vem pronta, tá, e isso é interessante também, gente, ó lá, decodificador do Riven, Vou clicar aqui pra comprar, tá, ó, tá vendo, ó, custa 20, 600 de aço, eu tô com 2.600, tá, vou comprar aqui, como que você usa isso aqui, vamos lá ver na nossa, na nossa forja, eu peguei um Riven, né, eu posso até, eu posso até chegar lá e mostrar, vamos lá, vou mostrar como que você pega, isso aí vale a pena você guardar, quando for uma coisa muito complicada, tá, quando é um Riven, que você vê, poxa, esse Riven é muito difícil de abrir, né, ó, é que aqui eu já tenho algumas formas prontas, mas ela já vem prontinha, tá, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, ó, É, tem 18, ó, aumentou bastante, ó, eu tinha, tá com 15, beleza, bom, agora eu peguei aquele Riven, lembra aquele Riven que eu peguei lá no primeiro NPC, certo, vou vir nessa maquininha aqui, ó, tá, mods, e vamos ver se eu tenho algum Riven pra abrir também, fora os outros, né, vou clicar nesse símbolo aqui de Riven, tá vendo, ó, e vou escrever, se eu escrever Riven, vai mostrar o que não tá aberto, ó, tá vendo, ó, tem um de rifle aqui, ó, Que tá dizendo, ó, destrua três torres Riven enquanto estiver no modo Ashwing, sem morrer, e sem ser abatível com uma chave de dragão extinto, é chato, a gente vai usar o negocinho, cliquei aqui, que é interessante, ó lá, ó lá, desvendar, desvende o mod Riven com um decodificador de Riven, eu só tenho um, então vamos ver, quem sabe que vem aqui, deseja fazer essa ação, ó lá, isso desvenderá o mod Riven selecionado, tem um decodificador de Riven oculto que será consumido, só tem um, deseja realmente efetuar essa ação, sim, e que que vem, roupem os tambores, cadê, 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 vamos ver, veio do que, que que veio, hã, um, Keller, interessante, interessante, é uma arma interessante, Keller, hum, tá vendo, ó, duração de status, glacial, colosivo, não veio ruim não, pena que aquela duração de status, pode ser uma coisa mais, tivesse vindo dano, né, bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo aqui, essa é a maneira que você tá pegando o seu excesso de aço e trocando com alguns, alguns itens, tá, e não esquece também de você fazer o que, deixar o like no vídeo, pra deixar o menino aqui, deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar, gente, deixa o like no vídeo aí, vai, não se esquece, deixa o like no vídeo aí, vai, não se esquece, deixa o like, deixa o like, não gostou nada, né, bom, gente, lembrando, tô fazendo live na Twitch, das 10 da manhã, às 2 da tarde, quem quiser, tem aqui embaixo no descritivo um linkzinho, tá, então geralmente de manhãzinha eu tô lá, temos também o Discord, pra pessoa trocar ideia, e em breve a gente vai ter aí, né, a junção de todas as plataformas jogando junto, falou, gente, espero que tenham gostado do vídeo, e até mais, deixa o like no vídeo, de manhãzinha eu tô lá, tô lá, tá nesse frio de São Paulo, mas tô lá de manhãzinho lá, no Twitch, tchau, deixa o like, tchau. Tchau, tchau.